Olá jovens, o tio está de volta e dessa vez com uma novidade Os humilhados foram exaltados, aplaude, aplaude de pai, assembleia, é isso mesmo Finalmente, este lindo canal agora tem um patrocínio A altura dessa comunidade maravilhosa que formamos E eu estou falando da Filmica Pra você que infelizmente estava morando numa caverna E não conhece o melhor catálogo de streaming do país Eu te convido a conhecer tudo aquilo que a Filmica te dá A Filmica é uma distribuidora de filmes independentes e autorais Cuidadosamente selecionados por uma curadoria de arte Que se preocupa na construção de um campo onde cinema, arte e revolução Dialogam o tempo inteiro Ou seja, chega de enlatado americano desprovido de sentido São filmes, documentários, curtas e longas Que vão te fazer questionar a nossa sociedade, o nosso mundo Então chama logo a Morena, chama o Moreno, chame a Morene Porque não somente a Filmica está aqui Pra aliar entretenimento e streaming de alta qualidade ao pensamento crítico Mas também pra fazer isso no precinho Anota aí, jovem, usando o cupom JOÃO20 O plano anual sai a R$96, é isso mesmo Menos de R$10 por mês Você não apenas assina o melhor serviço de streaming do Brasil Mas você ganha desconto e ajuda na nossa construção das bibliotecas populares Dica quente do tio, pra vocês não dizerem que eu nunca te dei nada Tio quer deixar duas recomendações do catálogo Pra quem assinar e quem sabe, se o pessoal da Filmica quiser Eu depois faça uma playlist com a curadoria nossa lá mais pra frente Primeiro, Samba Traoré Clássico Burkinabe Cinema africano, cinema de Burkina fácil O filme vai retratar a vida de um homem que tenta reconstruir a vida dele na cidade natal Dele na vida dele natal Mas que esconde um segredo sombrio Aguarde E dois, o Inha Empatia Ou, pra vocês que assim como eu não falam, Aymara Eternidade, uma obra-prima do cinema andino, do cinema peruano O primeiro longa inteiramente falado em Aymara É a vida de um casal que espera a volta do filho diaspórico Numa clara alusão à própria situação dos povos originários Aymara e Kichwa É um filme sensível, é um filme profundo Então é isso Entre agora mesmo em filmica.com.br Faça seu cadastro Ganhe desconto no plano anual com o cupom JOÃO20 É isso mesmo, não é pretinha? Sim, camaradas De R$120,00 Utilizando o João20 O plano da filmica sai por apenas R$96,00 Então coloca aí o cupom JOÃO20 Maiúsculo, sem acento E se divirta enquanto você questiona a nossa sociedade com um catálogo com a melhor curadoria do Brasil Lembrando que se você gosta de ver na TV A filmica tá disponível no Fire TV No Android TV No Apple TV E pra quem tem o Chromecast É só espelhar via Chromecast Dos aplicativos pra Android E pra iOS Então assine a filmica Enriqueça a sua cultura Colabore na construção das nossas bibliotecas populares Esse cupom vai estar disponível até 30 do 4 Agora eu juro que vocês estão liberados E vamos pro vídeo Olá Jovens Meus queridos camaradas Minhas queridas camaradas Meus queridos camaradas Sejam muito bem-vindos Bem-vindas, bem-vindes E sempre bem-viades Hoje o tio tá falando um pouco aqui Do caso Marielle Mas mais do que falar Do caso Marielle Essa é uma memória que a gente tem que lutar por ela Uma lutadora do nosso campo Que foi brutalmente assassinada Eu acho que é importante A gente mostrar que Infelizmente A Marielle é Mais uma pessoa Vitimada Num estado em que Boa parte da população É vitimada dia sim E dia também Pelo poder paralelo Que vem se instalando No Rio de Janeiro Há décadas e décadas e décadas Né Primeira coisa que eu vou fazer Antes de Inclusive Falar do caso em si É fazer uma recomendação Pra vocês De um documentário Que é bastante antigo Mas que é muito Simbólico Tá E que mostra muito Que tudo isso Que a gente tá vendo Hoje Tá É Não começou hoje Tá É Que é o Notícias de uma guerra Particular Notícias de uma guerra Particular É É um documentário Maravilhoso Tá É Eu quero só ver Se eu acho ele aqui No site da Nova Cultura Porque Me deu um trabalho Do cão Fazer as legendas Dessa porra E aí Você pode mandar Pro seu amigo gringo Se eles não tiverem Derrubado O que é uma Belíssima De uma possibilidade Tá Você vai Poder Mandar Este Documentário Para Um amigo Gringo Seu Mas eu acho Que eles derrubaram O Notícias de uma guerra Particular Derrubaram Derrubaram O Notícias de uma guerra Particular Ele é cheio De copyright Então você procura Tá Eu agora estou morrendo Um pouco por dentro Gente Porque vocês não tem noção Da dificuldade Que foi Porque eu tive que Primeiro transcrever O documentário Inteiro Para depois Traduzir ele Para Inglês E espanhol Mas enfim Se vocês derem Uma procurada Por aí Vocês vão conseguir Ver o Notícias de uma guerra Particular Que é um documentário Ali ainda Dos anos 90 Né Que vai focar Menos na milícia E mais no tráfico Mas o tráfico E a milícia Já estavam Umbilicalmente ligados E o próprio documentário Vai falar Olha o Hipnos Que coisa linda Já meteu o documentário No Vimeu Aí pra nós Brigadão Menino Hipnos Tá É este documentário Aqui Tá Que é um documentário Que acompanha A vida das pessoas Que moram Nas comunidades O tráfico A polícia E essas relações Que são muito mais Umbilicais Do que A gente Imagina Num primeiro momento Mais uma vez O chat Me salvando Né Então Muito obrigado Né Lembrando também Né gente Que existem Ligações Muito Escusas De todo Esse pessoal Miliciano Também Com o movimento Evangélico Né Não é à toa Que Flor de Lise E os brasão Davam rolê Né Que Bolsonaro Né Põe um ministro Terrivelmente evangélico E zaz E zaz E zaz Né O que nós tivemos Finalmente Como a Resolução Do caso Né Foi a prisão Dos irmãos Domingo E Chiquinho Brasão E do delegado Rivaldo Barbosa Aqui Gente Né E todo mundo Já leu Todo mundo Já tá sabendo Né Eu acho Que a gente Já tem Né Uma base Muito sólida Do que que foi o caso Do que que aconteceu De como foram Né Essas Movimentações Eu acho que é mais importante A gente falar Dessas correlações Das correlações De poder Do que Propriamente E esmiuçando O caso Né Vamos lembrar aqui Gente Que Domingos Brasão E Chiquinho Brasão Não são Dois irmãos Milicianos Tão somente Né Nós estamos falando Aqui De um Conselheiro Do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio De Janeiro E de um Deputado Federal E nós estamos Falando Do delegado Que assumiu Um dia Antes Indicado Pelo Braga Neto Vocês entendem Gente Vocês entendem Se vocês forem Ver A série O Criê Estou falando Da série Da Globo Contravenção Que é muito Paga Pau De Bandido Se você Vê a série Doutor Castor Você já Vê Muito Né Como Que Esse Rolê Vai Acontecer Né Então nós estamos Falando aqui Basicamente Né De um Conselheiro Do Tribunal De Contas De um Deputado Federal E do Chefe Da Polícia Cara É Um negócio Assustador Né Porque O Estado Paralelo E o Estado Já são Uma coisa Só Né Qual O último Governador Do Rio De Janeiro Que começou E terminou O seu Mandato Sem ser preso Né Sem receber Um impeachment Sem ser Investigado A gente nem Lembra mais Na verdade Eu Posso Estar errado Aqui Mas se eu não me engano Os últimos Seis Foram Todos Impeitimados E Condenados Nos seus Julgamentos Tá Os que ainda Não foram Condenados Estão Com os Julgamentos Né É Acontecendo Então Gente Nós estamos Falando De um Local Onde Aquilo Que um Dia Foi Um Estado Paralelo Já Adentrou Tão Umbilicalmente Dentro Do Estado Que Basicamente Toda A estrutura Do Estado Já funciona Cooptada Pelo Crime Organizado Né E isso Em Absolutamente Todas as Esferas Do Estado Se você Pega Por Exemplo A Saúde No Rio De Janeiro As OS Do Rio De Janeiro Né São Investigadas O Tempo Inteiro Porque Todo Dia Tem Um Crime Novo Todo Dia Tem Um Desvio Diferente Né Se você Pensa Né Nessa Região Oeste Onde Os Brazão Onde Os Bolsonaros Né Tem Uma Atuação Muito Forte Toda População Que Mora Ali Tá Sequestrado Uma Vida Inteira Gente Tá Para Pra Pensar A Especulação Imobiliária No Rio De Janeiro Expulsa Cada Vez Mais As Pessoas Para Suas Periferias As Periferias Do Rio De Janeiro São Paraíso Da Construção Ilegal Maluca Vamos Lembrar Que Dia Sim Dia Também Cai Prédio Os Prédios Não Resistem São Construídos Das Formas Mais Bizzarras Né Para Poder Evitar O Gasto Mínimo Com Segurança Não Tem Nenhum Tipo De Segurança Patrimonial Ali Né E Essas Pessoas Que Ali Compram Elas Estão Ligadas A Milícia Para O Resto Da Vida Elas Precisam De Comprar Gás O Filho Quer Ver Uma Televisão Ele Precisa De Internet Todos Estes Serviços São Fornecidos Ilegalmente Nós Estamos Falando De Uma Cidade Gente Que A Maior Parte Da Sua Própria Frota De Táxis É Ilegal Olha Que Doideira Isso Tinha Saído Uma Pesquisa Acho Que Foi 2018 2019 Que 60% Da Frota De Táxis Do Rio De Janeiro Era Ilegal Com Uberização Com Tudo Mais Assim Porra Aí O bagulho Vai Pra Outro Escambal Os caras Faziam Prédio Com Areia De Praia Qualquer Chuva Rola Desabamento A gente Sabe Que É Uma Situação De Brutal Insegurança Enfim Foram Presos Domingos Brasão E Chiquinho Mandantes E Rivaldo Barbosa Ex-chefe Da Polícia Civil Também Foi Preso Por Suspeita De Planejar O Crime E De Atrapalhar O Andamento Das Investigações Vamos Lembrar Gente Que Que Esse Homem Não Apenas Fez Isso Como Teve A Pachorra De No Outro Dia Abraçado Com A Família E Com Os Amigos Né Não É Só Que Ele Fez Isso É O Cara Que Fez Isso Assumiu A Polícia Para Barrar As Investigações E Estava Abraçado Com Todos Os Amigos Com Todas As Pessoas Muita Gente Está Me Pedindo Para Comentar Sobre A Fala Do Freixo Marielle Venceu Marielle Ainda Não Venceu Eu Espero Que Marielle Vença Eu Espero E Eu Acredito Que Cada Um Dos Lutadores Que Cada Pessoa Que Viveu E Morreu Dando A Sua Vida Por Um Mundo Diferente Desse Um Dia Vença Eu Acredito No Florescimento Cadavérico Dessas Flores Que Foram Plantadas Com Sangue Agora Falar Que Marielle Venceu Hoje É Para Mim Um Grandíssimo Rebaixamento De Linha Marielle Não Venceu O Rio De Janeiro Não Venceu Amarildo Não Venceu Para que Todas Essas Pessoas Dessa Luta Transgeracional Que Envolve Aqueles Que Morreram Nós Que Estamos Lutando Nós Que Vamos Morrer Aqueles 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 Venceu Venção É Preciso Uma Vitória De Verdade Não Uma Vitória De Pirro Eu Acho Que O Que A Gente Tem Aqui É Uma Vitória De Pirro É Uma Falsa Vitória Então Para Mim Não Há Vitória Aqui De acordo Com os Documentos Do Supremo Tribunal Que Embasaram A prisão Dos Suspeitos E o Relatório Final Da Polícia Federal Ao qual O G1 Teve Acesso É Possível Entender Como Os Suspeitos Envolvidos No Assassinato Se Conectam E Aqui Nós Temos Um Infográfico Falando Dessas Pessoas Mas Eu Sinceramente Gente Acho Que Este Infográfico Aqui Ele Foca Só Num Pedacinho Do Quadro E Esse Quadro É Um Pouco Maior A Gente Tem Que Entender Que Existem Ligações Umbilicais Entre As Distintas Milícias Que Não É Somente Tão Somente Uma Única Facção Um Único Braço Que Como Que Isso Perpassa Tudo Para Entender Como Que Esses Milicianos Chegaram Ao Comando Do Estado Brasileiro Né Então Assim Eu vou Me permitir Trazer Alguns Outros Dados Aqui Eu Queria Usar Né Essa Primeira Reportagem Como Uma Ponta De Lança Para Trazer Algumas Outras Ligações Né Que Que Eu Acho Importante Né É Aqui Eu Quero Citar Algumas Várias Coisas Né Primeira Delas Né O Ronilessa Né Vizinho De Bolsonaro Assassino De Marielle Pai Da Ex Namorada De Jair Renan Atuava No Chamado Escritório Do Crime Junto Com Adriano Né Junto Com Queiroz Então Assim Essas Ligações São Muito Mais Umbilicais Né Do Que A Gente Lembra Né Só Para Lembrar Aqui Né Este Rapaz Aqui Que Foi Denunciado O Famoso 04 Né Pela Pelo Crime Mais burro De Todos Os Tempos Que É Mandar Uma Foto Do Próprio Rosto Para Cometer Uma Fraude Né Ele Tem Uma Ligação Muito Grande Né Com A Família Do Rony Lessa Rony Lessa Que É Vizinho De Bolsonaro Num Paraíso De Milicianos Né Que Como Que Essas Pessoas Cumpram Né Tantos Imóveis Como Que Essas Pessoas Têm Tanto Dinheiro Né É Difícil De Justificar Com Seus Ganhos Né É Difícil Partir do Pressuposto Que o dono De Uma Revenda Da Da Copanhague Vai Ter Várias Mansões Né Vai Conseguir Comprar Em Dinheiro Vivo Uma Casa De Seis Milhões De Reais Né E Esse Rapaz Aqui Né Tinha Essa Ligação Umbilical Né Com O Rony Né Com a Família Do Rony Rony Lessa Que Também Né Tem Várias Fotos Vários Momentos Que Ele Tá Junto De Jair Messias Bolsonaro Lembrando Também Gente Do Adriano Da Nóbrega Que Foi Executado Na Bahia Né O Adriano Da Da Nóbrega Né Ele Tinha Várias Ligações Também Né Com Com A Família Bolsonaro Né A Gente Tem Que Lembrar Que Que A Esposa Dele A Mãe Dele A Filha Dele Foram Funcionários Do Flávio Foram Funcionárias Do Jair Né A Gente Tem Que Lembrar Que Houveram Homenagens Estatais Que Partiram Né Do Clã Bolsonaro Né Inclusive O próprio Jair Bolsonaro Afirmou Que Ele Era Um Herói Né Então Assim Essas Ligações Gente São Muito 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 Umbilicais Né Voltando Ali atrás Um pouco No Rony Lessa O Bolsonaro Também Né Ajudou O Rony Lessa A A Fazer Uma cirurgia Quando ele Era a segurança De um Bicheiro Né Lembrando Que O jogo Do bicho Né E aí Eu volto Lá Na série Do Doutor Castor Né Ele Também Está Umbilicalmente Ligado Né A Presença Dos milicianos E a tomada Dos milicianos Contra Os traficantes A guerra Dos milicianos Com os traficantes Né Inclusive A gente Tem essa Reportagem Aí Da fórum Que fala Que Talvez Né O suposto Namoro Do Jair Renan Com a filha De Rony Nessa De Rony Lessa Seria Uma Justificativa Né Para Para Justificar As ligações Né Tão Estranhas Entre um E outro E a quantidade De ligações Telefônicas Né Que Que tinha Isso aí Né Então Assim É Lembrando Né Que eu falei Desses prédios Falei de como Funciona Né A construção Civil Nós temos Aqui Do Intercept Brasil Também De 2020 Essa reportagem Pica do tamanho De um cometa Rachadinha De Flávio Bolsonaro Financiou Prédios Ilegais Da milícia No Rio de Janeiro Mostra A investigação Do Ministério Público Vocês estão vendo Gente Como cada vez Mais Né Lembrando Que essa É uma Denúncia Contra O Adriano Da Nóbrega Que foi Apagado Que foi Vitimado Por queima De arquivo Né Essas Denúncias Cada vez Mais Vão Ligando Né Essas Pessoas Entre um E outro Né Uma Outra Coisa Que A A Gente Né É Pode Falar Né É da Grande Farra Que houve Durante O Período Né Do Governo Jair Messias Bolsonaro Com os Passaportes Diplomáticos Né A pedido Do Governo Foram Dados Diversos Passaportes Diplomáticos Né A Família Brazão Filha e Esposa Do Deputado Federal Sabe A Familiares Da Joyce Hasselman Né O Que A Legislação Veda Porque Tais Passaportes Deveriam Ser Né É Garantidos Somente Aqueles Que estão Em Representação Do País Né A Legislação Sobre Isso Ela é Meia Tênue E Ela Fala Que Também Os Filhos E A Família Nuclear Da Pessoa Que é Portadora De Passaporte Diplomático Tem Direito Ao Passaporte Né Mas Muito Se Questiona Que Representação Era Essa Que Estava Sendo Feita Qual Que Era A Necessidade Se 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 Somente Uma Viagem E Não Uma Representação Constante Por Que Não Foi Dado Um Passaporte Oficial Em vez De Um Passaporte Diplomático Né Então Assim Essas São Ligações Que São Bastante Pesadas E Todas As Ligações Que Nós Estamos Falando Aqui Hoje Gente São Ligações Que São Comprovadas Nós Não Estamos Falando Aqui De Ouvir Dizer De Ouvir Falar Não Nós Estamos Mostrando Aqui Essas Reportagens Que Por Sua Ver São Solidamente Ancoradas No Trabalho Do Ministério Público No Trabalho Da Polícia Federal Entende Gente Então Assim Que Vitória É Essa Eu Questiono Que Vitória É Essa Onde Um Peixe Grande Cai Mas O Lago Continua O Mesmo Né Muitas Vezes Gente Dentro De Máfia Dentro De Esquemas Mafiosos É Preciso Se Dar Os Anéis Para Não Perder O Dedo Dar O Dedo Para Não Perder O Anel E Dar A Mão Para Não Perder O Braço Então Até Que Ponto Também Dentro Do Organograma Jurídico Burguês Esse Tipo De Prisão Não Vai Saciar A Necessidade Pública De Uma Investigação Que De Fato Se Amplique De Fato Veja As Outras Ligações Que De Fato Possa Ver O Que Aconteceu Para Onde Que Está Indo A Investigação Do Assassinato Do Adriano A Suposta Delação Que Seria Feita Pela Esposa Do Adriano Então Assim Eu Sinceramente Acho Que É Uma Vitória Sim Mas É Uma Vitória De Pirro Uma Vitória Pequena E Que Ela Não Deve Desmobilizar Porque Marielle Ainda Não Venceu É Nesse Sentido Que Eu Acho Que A Gente Tem Que Pensar Um Pouco Mais Sobre Quais São Essas Ligações Como Esse Estado Paralelo Se Tornou O Estado Não Paralelo Como Que Essas Coisas Funcionam Né Porque Assim Gente É O México E Colômbia Estão Aqui Do Lado Né Tecnicamente Nós Ainda Não Somos Um Narco Estado No Mesmo Grau Que México É E Que A Colômbia A Colômbia Vem Melhorando Bastante A Situação Com O Petro Pede Seus Pesares Né A Colômbia Foi Bem Pior Do Que Ela Já É Hoje Mas Mesmo A Colômbia De Hoje Ainda Está Pior Do Que Nós Estamos Então Assim A Gente Tem Que Se Ligar A Gente Tem Que Entender Né Que As Coisas São Mais Complexas Do Que Isso Né Indo Um Pouco Mais Além O Rio De Janeiro Que Durante Muito Tempo Foi Uma Exceção No Estado Brasileiro Não Que Não Houvesse Crime No Restante Do Estado Brasileiro Não Que Não Houvesse Facções Organizadas Ou Milícias Dentro das Polícias Muito Antes Pelo Contrário Mas O Grau De Embricamento Do Estado Paralelo Com O Outro Estado Paralelo Com O Estado Que Não Deveria Ser Paralelo Com O próprio Estado No Rio De Janeiro Sempre Foi Infinitamente Maior Do Que Era Em Outros Rincões Do Brasil Hoje em dia Cada Vez Menos Hoje Em dia Cada Vez Menos Tá Então Pensa Aqui Comigo Gente Hoje Em dia Quando A Gente Conhece A Realidade Dos Estados Do Ceará Do Piauí Do Maranhão Do Pará Pará Tá No Estado Bem Avançado Aqui A Gente Já Não Pode Mais Pensar O Rio De Janeiro Como Uma Exceção No Brasil Né A Gente Não Pode Mais Pensar Que O Rio De Janeiro Tá Ali Tão Longe Na Vanguarda Do Crime Organizado E Do Estado 2.0 Né Então Assim São Paulo Tá Avançando A Passos Largos Boa Parte Do Nordeste Vem Avançando A Passos Largos O Norte Do País Já Foi Há Muito Tempo Né É A Forma Como A Lei Burguesa Funciona No Norte Do País Sempre Foi Muito Diferente O Centro Oeste De Forma Diferente Mas Também Tem Uma Presença Para Estatal De Interesses Escusos Cada Vez Maior Né Eu Acho Que Eu Não Preciso De Contar Para Vocês Como O Fascismo Graça No Sul Do País Então A Verdade Gente É Que O Rio De Janeiro Passa Com o Tempo A Cada Vez Mais Se Tornar Uma Regra E Não Uma Exceção Continuando Aqui A gente Tem que Lembrar Que O Queiroz Que era o Cara da Rachadinha Do Flávio Bolsonaro Era amigo Do Lessa Era amigo Do Nóbrega E que Todo esse Dinheiro Que Provinha Dessas Rachadinhas Ia Para aquilo Que foi Nomeado Nas Investigações Do Ministério Público E das Polícias Primeiro Estadual E Posteriormente Federal Como O Escritório Do Crime Para quem Quiser Dar uma Olhada Você Tem Várias Ligações Aqui Que São Colocadas Em Diversas Reportagens Essa É Uma Reportagem Da Carta Capital Que Traz Essas Várias Ligações Ligações Gente Que Não São De Hoje Ligações Que São Ligações De Décadas Né Então Isso Deixa Bastante Claro Para A Gente Como Que As Coisas São Bastante Mais Profundas Bastante Mais Complexas Do Que Num Primeiro Momento A Gente Vê E E a Gente Sabe Também Né Que Isso Vai Ser Muito Usado Para Falar Assim Não 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 Agora Acabou Agora Não Tem Que Olhar Mais Nada Já Tá Preso Né Eu Não Tinha Como Porra Eu Não Vou Eu Vou Negar Um Copo De Café Uma Manteiga E Leite Condessado Para O Meu Vizinho Eu Sou Pessoa Educada As Ligações Que A Gente Tinha O Jairzinho Namorou O Condomínio Inteiro Das Traves Da Quadra De Esporte As Pedras E As Árvores Passando Pelo Porteiro E A Filha Do Rony Sabe Então Assim Isso Obviamente Também Vai Ser Instrumentalizado No Sentido De Tentar Frear Estancar A Sangria E Aí Uma Fala Como a Do Freixo Que é Uma Pessoa Que ao Longo Dos Anos Foi Rebaixando Cada Vez Mais A Sua Linha Ela Também Ajuda Nesse Estancamento A Gente Sabe Muito Bem Muito Bem Que Isso Aqui Gente É A Tampa Do Iceberg Isso Aqui É A Pontinha Que Está Do Lado De Fora A Gente Sabe Que Se For Investigar Sério Vai Ver Que Essas Construções Que Serviços Paralelos Que Esse Dinheiro Que Alimenta Todo Esse esquema Criminoso Ele Vai Perpassar Todas Essas Milícias E Não É Só Na Zona Oeste Do Rio Você Pode Descer Para Baixada Você Pode Enfim Isso É Algo Que Muitas Vezes Também Não Há Esse Interesse Tão Grande De Avançar Essas Investigações Algumas Outras Coisas Aqui Que Eu Queria Trazer Para Vocês Para A gente Pensar Né É É Isso Aqui Vocês Devem Se Lembrar Né Do Ministro Sérgio Moro O Homem Que Instrumentalizou O Seu Cargo De Juiz Para Não Permitir Que O Homem Que Venceria Uma Eleição Concorresse Na Eleição Para Depois Se Tornar Ministro Da Justiça Daquele Que Ele Favoreceu Obviamente Nada Suspeito 100% Moral E Idôneo É Vamos Lembrar Aqui Que Quando O Moro Sai Do Governo Do Jair Messias Bolsonaro E Ele Dá Uma Declaração Para Polícia Federal Ele Vai Prestar Um Depoimento Para Polícia Federal Ele Diz Textualmente Que Jair Messias Bolsonaro Pediu Para Ele O Comando Da Polícia Federal Do Rio De Janeiro Ou Seja Tem 27 Superintendências Eu Quero Uma Só Olha Que Estranho O Presidente Do País Pedindo Uma Ingerência Sobre A Polícia Federal De Um Único Estado Num Momento De Diversas Investigações De Diversos Crimes Contra Sua Família E Contra Seus Aliados Então Assim Não É Nenhuma Surpresa Aqui Que isso Tem Acontecido Isso Obviamente Faz Parte De Esquemas Muito Maiores Vamos Lembrar Aqui Também Que Durante Este Mesmo Período Do Governo De Jair Messias Bolsonaro Ele Instrumentalizou A ABIN Agência Brasileira De Inteligência Para Monitorar A Promotoria No Caso Do Assassinato Da Marielle E Do Anderson Então Eu coloco Aqui Mais Essa Reportagem A ABIN Foi Usada Para Monitorar Promotora Do Caso Marielle Diz Polícia Federal Uma Reportagem De Janeiro De 2024 Uma Reportagem Anterior Inclusive A Homologação Da Delação Premiada Do Assassino Vamos Lembrar Que Houve A Construção De Uma ABIN Paralela Que Essa ABIN Paralela Estava Na Mão Do Carlos E De Vários Pessoas Ligadas Ao Exército Da Cúpula Do Exército Então Meu Irmão É Muita Coincidência São Muitas Coisas Acontecendo Ao Mesmo Tempo Que Indicam Uma Tentativa De Obstrução Da Justiça Para Não Se Aperceber De Outras Ligações Do Caso Entende Então Assim É Óbvio Resta Patente Resta Feito Que A Morte De Marielle Franco E A Morte De Anderson Não Estão Diretamente Sendo Causadas Por Este Outro Clã Que Também Atua Na Mesma Região Antes Pelo Contrário A Gente Sabe E Isso Resta Bastante Provado Que Existem Ligações Umbilicais Entre Essas Milícias Dessas Pessoas Com Essas Milícias Dessas Pessoas Com Financiamento Dessas Milícias Dessas Pessoas Com Financiamento Dos Assassinos Contratados Para Essas Milícias Né Gente Vamos Ser Muito Prático Aqui O Lessa É Um Assassino Não Foi O Primeiro Tiro Que Ele Deu Na Vida Mesmo Quando Ele Estava Nas Forças Policiais Né Ele Já Era Conhecido Por Ser Uma Pessoa Fria E Por Atirar Muito Bem Você Imagina O que Significa Né Uma Polícia Como A Polícia Do Rio De Janeiro Então Cada Vez Mais Resta Patente Que Há Um Medo Há Um Temor Muito Grande Por Parte Dessas Pessoas De Que Essas Investigações Se Abram Cada Vez Mais Porque Em Estas Investigações Se Abrindo Cada Vez Mais Né Essas Ligações Vão Ficar Cada Vez Mais Claras Esses Interesses Econômicos Esses Interesses Que Muitas Vezes Levam A Assassinatos A Criminalidade São Eles Perpassam Todos Aqueles Que Atuam Naquele Local Uma Última Informação Que Eu Acredito Que Seja Bastante Interessante Para A Gente Pensar Nisso É Que O Braga Neto O General Que Foi Candidato A Vice De Bolsonaro Nas Últimas Eleições E Que Foi Ministro Do Bolsonaro Entre 2019 E 2022 Era O Chefe Da Intervenção Militar No Rio De Janeiro Durante O Assassinato Da Marielle E Do Anderson E Não Somente Isso Mas Foi Ele Que Contrariou A Recomendação Da Polícia E Bancou A Indicação De Rivaldo Barbosa Planejador Do Crime O Homem Que Interferiu Para Que O Crime Houvesse Uma Tentativa De Não Ser Descoberto Tá Hoje O Próprio Braga Neto Estava Negando Isso E Colocando Essa Pica No Rabo De Outro General Qualquer Aí Né E Ele O O Rivaldo Barbosa Ele Assume A Chefia Da Polícia Civil Do Rio De Janeiro Um Dia Antes Do Assassinato Qual É Então O Interesse Né Quais São Essas Ligações Porque Que Apesar Né De Uma Indicação Contrária Né Houve Ainda Assim Né Uma Indicação Específica Para Essa Pessoa Que Estava Né Ligada Tão Umbilicalmente A Essas Famílias Ligado Alessa Que É Ligada A Que Era Ligado Adriano Né É É Uma Situação Como um Todo Né Que É Um Nível De Acaso Entropia Difícil De Acreditar Né E São Gente E Vamos Lembrar Aqui Reiteradas Intervenções Porque Nós Estamos Falando Há Seis Anos Atrás Do Rivaldo Barbosa Sumindo Nós Estamos Falando Há Três Anos Atrás Dele Pedindo O Controle Da Polícia Federal Do Rio de Janeiro Entende Né Esse Essas Ligações Não são Ligações Que Aconteceram Um Dia Não São Ligações De Um Único Momento São Ligações Familiares São Ligações Costumeiras Coetâneas Diárias Dioturnas Que Se Mantém Numa Longa Duração Né O Mesmo Adriano Que Até Hoje Ninguém Sabe Quem Que Mandou Matar Né Sendo Constantemente Homenageado Pelo Clã Bolsonaro Né O Queiroz Que Por um Acaso Né Passou Um Ano Né Na Casa De Um Advogado Do Clã E Ninguém Sabia Né Sabe Acontece Muito Né Gente Acontece Muito Né De Às Vez O Sujeito Morar Um Ano Na Sua Casa E Você Não Perceber Quantas Vezes Não Aconteceu Com Vocês Esta Semana Né Então A Gente Tem Que Entender Que Não Há Vitória De Verdade Até A Vitória Final Então É Isso Meus Amores Mantenham O Seu Ódio Vivo Transformem Seu Ódio Em Organização Política Tio Ama Cês Tudo Porém Na Boca Um Beijo No Coração De Vocês Até A Próxima E Tchau Tchau O Capitalismo Falhou Falha E Falhará Em Cada Uma Das Sociedades Aonde Ele For A